O Dedinho de Prosa está de volta. Primeiro eu quero logo pedir desculpa para o telespectador pelo atestado de ignorância que eu dei, porque eu não me lembrava que o Charles Chappell tinha sido expulso para os Estados Unidos, né? Agora, qual é, por que é que você não gosta do filme americano de Hollywood? Qual é, o que é que ele perde para os outros? Onde é que está a diferença? Rapaz, o poderoso chefão, para você não quer dizer nada? Não quer, não estou dizendo aqui que nada do que eles produzem, do que Hollywood produz, presta. Tem muita coisa interessante. Agora, 90% do que o cinema americano faz é lixo da pior espécie, lixo que nenhum lixo quer. E é? E por que vende tanto? Não, amigo, a ignorância, sabe? É o que, como diz, é o que atravessa o progresso, bicho. E eles vendem ignorância, assim, de rodo, que a ideia é o seguinte, a ideia deles é deixar o quanto pior possível a miséria que existe, a miséria intelectual, a miséria cultural que existe, que gera essa violência, que o pessoal pensa que o cara é violento. O que que é? É uma cultura. Ele vem sendo formado, né? O desenho, americano, eu tenho um contato hoje com uma criança de 6 anos de idade, que ele já é ligado, sabe, no desenho americano, o cara vai repetir a mesma coisa que o desenho faz da violência com a sua irmãzinha, com a sua avó, com a sua tia, batendo, furando o olho, quebrando o prato, entendeu? Dentro de casa. Esse exemplo, não há um outro cinema que propõe isso para ninguém. E eles propõem isso para o mundo todo. Forma aquela mentalidade, sabe, que eles têm lá, de fascista, de antidemocrático, sabe, de autoritário, de ditador, entendeu? Aí, quando você está falando do Chaplin, que é um cineasta, um diretor, ele foi expulso dos Estados Unidos. Porque Chaplin sempre discutiu o humanismo. Aquele discurso que tem no filme O Grande Ditador, que é um discurso, assim, humanista, que privilegia o ser humano, sabe, a beleza de ser pessoa, de ser homem, de ser mulher, de estar em comum, acordo com as pessoas que querem a liberdade, querem a democracia, sabe? E o jazz? E o jazz? O jazz? O jazz? Armstrong. E aí, como é que fica? Não, aí que está. Vem a questão do gosto, né? Eu prefiro a música americana, mas a música americana, alternativa, o blues, eu gosto mais do blues. O blues, né? É. John Lee Hooker, eu sou fã de John Lee Hooker. Tem bluseiro e bluseiro, né? Tem jazzista e jazzista. Mas tem Hermeto Pascoal aqui do Brasil, tem Aguilar que fazem justamente o que eles aprenderam lá. Aí é uma versão mais interessante, mais criativa, muito mais próxima da cultura popular periférica. Você está fazendo a defesa da... Uma vez eu perguntei a você, por que você não é um artista de sucesso? Você disse, quem disse que não sou? Aí eu quero lhe perguntar, onde é que está o Pedro Osmar de sucesso? É uma pergunta... Hoje é uma pergunta... Continua sendo uma pergunta e tanto, né? Porque, olha, tem gente que acha que fazer sucesso é comer todas as meninas? É, tem isso, né? Na praia, de noite, lá. É ter três carros na garagem, cinco casas na praia... Aí eu também... Aí nós estamos no mesmo bar, meu amigo, velho. Eu estou liso... E olha, eu continuo liso do mesmo jeito do conservatório. Liso, liso e louco. É isso aqui que eu botei só para fazer fantasia, viu? Mas eu vinha com essa. Então, cara, para mim, fazer sucesso é você estar bem. É, você fazer valer uma bandeira dessa... É, porque tem gente que está cheia de dinheiro e está mal, está dando tiro na cabeça. Está mal, é, está ruim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, quando faz a defesa, né? Dessa coisa de que ganhar dinheiro, ter carro, sabe, doando, ter carro... Não é bem isso. Tem gente que faz isso e está vivo se lascando para lá, né? É verdade, cara. Mas está vivo sempre aqui, com a corda no pescoço, né? Eu continuo, sem brincadeira nenhuma, liso do mesmo jeito. E as pessoas, às vezes, meus colegas se admiram. Mas para você andar de ônibus, qual é o problema, cara? O único problema que tem hoje de você andar de ônibus é o medo de um assalto. Mas eu... E a gente é mais feliz sem essas preocupações, viu, camarada? Claro. Olha, quando eu vou dar minhas aulas de música lá em Serraria, ali eu estou na vida. Realizado. Mas antes de a gente entrar nessa história aqui, que é uma história bonita, eu quero lhe perguntar uma coisa. É verdade que Zé Ramalho disse, amigo velho, vamos ali fazer sucesso na Globo comigo. Aí quando você chegou lá, do jeito que você anda, o cara disse, amigo, aqui você não entra. Então também não quero. Isso aconteceu ou não? Ou a Globo me aceita com a roupinha aqui de Jacó do Bandolinho, ou lá eu não vou. Isso é onda? Não, não, não. Teve uma cena próxima dessa daí, mas é o seguinte. Quando eu comecei a tocar com o Zé Ramalho, em 78, 79, aí teve um fantástico que ele foi fazer, tocando o Avohai. Avohai. É, e eu tocando com ele aí, só que todo mundo, as pessoas normalmente já vêm com aquela roupa de show, né? É, roupa de show, né? E eu sempre, eu sou isso, né? Você é um show, né? Não, cara, eu estou falando sério. Bermuda, camiseta, alfercata e tal. Autêntico, é verdade. Mas na Globo, você tem que chegar assim, bonitão, como você, assim, é. E aí? Entendeu? Entendeu? Aí o cara disse, ei, vem cá, fulano, bota uma roupa nesse caba aí. Aí lá vem o cara querer botar uma camisa dessa, branca, toda bufante, entendeu? Toda aquele malagadão. Você tem que estar brilhoso, naquele negócio, você tem que, rapaz, é o seguinte. Eu preciso, ele diz precisa pelo seguinte, aí vem a explicação técnica, né? Porque a luz, a câmera, o ângulo e tal, aquelas coisas assim. Aí eu tive que colocar, porque aí ia prejudicar o nosso companheiro lá, Zé Ramalho, que ia estar gravando a música dele. Não, tudo bem, bota esse negócio aí, bicho. Mas não é pra mim, rapaz, essas coisas. Não é pra mim, o caba toca, tal, tá lá, mas não tá bem. Os seus contemporâneos, aquela turma de música que não seguiu outro rumo, não seguiu o seu, por exemplo. Zé Ramalho vai na Globo, os outros vão e tal. Você acha que eles traíram a ideologia dessa sua geração e tal? Quem está errado, é eles ou é você? Ninguém está errado. Cada um no seu quadrado. É, cada um no seu quadrado, cada um sabe o que quer da sua vida, né? É claro que eles estavam mais preparados pra o show business, né? O negócio da cultura, entendeu? O negócio da música. Mas Chico César, Chico César, que é resultado do Jaguari Bicar, seguiu essa trilha. Não, mas não é não, Chico César não é resultado da gente. A gente, quando conheceu ele... Não, quando a gente conheceu Chico César, em 81, já era esse Chico, essa mente avançada que ele sempre teve, entendeu? A gente, obviamente... Não, mas eu conheci Chico César, trabalhou comigo no jornal O Norte. Quando ele pegava aquele violão, eu dizia, esse daí não vai a lugar nenhum, eu dizia. Não sei de dizer. Chico César com esse violãozinho aí, não vai... Aquelas músicas doidas da bexiga, não vai não. De repente, Chico César, mamarra, ficou sucesso. Mas aí já é a chegada dele em São Paulo. Ele estudou na Escola de Música do Zimbo Trio e lá ele conseguiu pegar o gancho, né? Porque o Isco Você conseguiu lá no conservatório, ele conseguiu lá também. Se preparou, porque ele sempre foi um grande músico, um grande compositor. Porque essas músicas todas que ele faz aí hoje, com esse preparo que ele teve na Escola do Zimbo Trio, foi importante demais. O que ele pegou com a gente, e a gente com ele, foi essa coisa da liberdade de expressão, entendeu? Que foi, assim, talvez a grande contribuição do Jaguari Bicarni na música da Paraíba é investir nesse tipo de liberdade de expressão. Você utilizar coisas como... Entendeu? Tem aqueles morangos, essas coisas, entendeu? Aí faz a diferença. É isso. Só que aí você joga uma viola aí, entendeu? Você joga algumas coisas, você joga, dá uns gritos, sabe? Já canta um aboio, entendeu? Se ele tivesse seguido essa linha, ele não teria feito sucesso. Não teria. Não, esse sucesso popular de Mama África, de A Primeira Vista, de Respeito em Meus Cabelos Brancos, ele hoje é um clássico da música. Aliás, quando eu vi você jogando esse açúcar fora aí, eu me lembrei de uma história que na comemoração do cinema, alguma coisa do cinema, lá no Hotel Tambaú, você foi para um aniversário, uma festa da Associação Paraíba na Imprensa, meteu a mão no bolo, foi bolo para todo lado. Como foi essa história? Conta aí para a gente. Você não estava lá. Não, eu não estava, eu soube, né? Não sei se aumentaram um pouco. Não, não, aumentaram sim. Aumentaram? Cara, aquilo ali foi um negócio tão cinematográfico. Você sabe que o cinema, o cinema de Glauber Rocha, o cinema brasileiro, ele tem dentro do cinema novo essa oportunidade, né? É. Que o cara tem de inventar, inventar-se, né? E propor uma reflexão da realidade cada vez mais crítica, né? Só que as pessoas da direção da API naquela época eram pessoas assim que eu pensei, pô, como é que eu pude me envolver com gente tão reacionária e tão de direita, sendo, dizendo que era de esquerda? Esse foi o... Mas eu só vim perceber isso, né? Porque eu estava lá no Departamento Cultural da Associação Paraibana de Imprensa. Aí fomos realizar 100 anos de cinema, legal. 100 anos de cinema, é verdade. 100 anos de cinema. Aí passou um filme lá no Espaço Cultural, depois passou um outro lá no cinema do Tambaú. Aí depois teve a festa, a solenidade. No Hotel Tambaú. No Hotel Tambaú. Aí convidaram, pedormais, esses caras, eu não tenho jeito. Mas eu era, rapaz, eu era da API. Eu era do Departamento Cultural da API. Aí tinha um bolo lá grande, né? E quando eu cheguei lá, estava lá uma fila, cada um com um pratinho, né? Um garfinho e tal. E um garçom servindo. Aí vamos ver a cena aqui, ó. Está vendo isso aqui? Aí eu cheguei... Quando chega na minha vez, eu com um prato, o que foi o que eu fiz? Eu peguei essa mão aqui. Aí, pá, botei no meu prato. E saí correndo assim, ó. Esfregando. Eu, em mim. Em mim. Era um protesto. Pastelão, bicho. O cinema não é pastelão? É. O cinema brasileiro não passa de um grande pastelão. Entendeu? Resultado. Então, o Ricardo Coutinho, que na época era vereador, eu ofereci a ele, ele comeu do bolo. Que estava em mim e estava na minha mão ainda, no prato. Coitado do pratinho, né? E escapou, né? E escapou. Mas aí, o que foi que aconteceu? No outro dia, eu estava demitido da API. Me tiraram a direção lá do negócio e disse, não, você vai ser um simples associado. Mas foi o que houve? O que foi que houve na calada da noite? Se não, a gente se reúne aqui e entendeu que você foi desrespeitoso para com a associação, nossa briosa associação paraibana de impressa. Mas eu queria pedir licença a você. Daqui a pouco a gente continua esse papo que está ficando bom. Dedinho de prosa, volta já. Daqui a pouco a gente continua esse papo que está ficando bom.